Fala pessoal, beleza? Estou aqui com o meu amigo, o grande violonista Marcos Kaiser. Valeu, Johnny. Recentemente a gente fez um vídeo tocando a Bacchania nº1 do Paulinho Nogueira. E para quem não assistiu, o link está aqui embaixo na descrição. E esse vídeo é dedicado para a gente ensinar o segundo violão que a gente tocou nesse arranjo. Na verdade foi o Johnny que fez o segundo violão. Eu fiz o primeiro violão tradicional ali. E o Johnny pesquisou várias versões que o Paulinho Nogueira fazia. Uma coisa bem legal. Eu lembro que quando eu era estudante, era difícil. Quer dizer, nunca encontrei na verdade esse material. Então o Johnny tirou tudo no ouvido, revisou tudo. E vai fazer esse trabalho aí de entregar já mastigado para todo mundo. Ensinar passo a passo. É isso aí. E o Marcos também teve uma grande participação ali na parte do interlúdio, do meio. Ele pegou uma técnica bem característica do Paulinho, bem diferente. E a partir dessa técnica ele fez também uma linha própria aí para o nosso arranjo. É, gostei do resultado. A tablatura, a partitura está na descrição para o download. Isso, gratuitamente aqui. O link vai estar aqui embaixo. E o modelo da aula vai ser tocar devagar com a tablatura junto. É lógico, não é uma música também para iniciante. Tem que estar um pouquinho preparado para tocar esse tipo de música. Tem detalhes. Tem que estar bem resolvido, né? Uma peça intermediária para cima. Isso, isso. No violonista. Não é tão simples. É, não é tão simples, mas a gente vai tocar ali bem devagar para vocês pegarem os detalhes. Dúvida não vai ter. Dúvida com certeza não vai ter. É questão de você aí curtir a música e estudar, né? É isso aí. É legal. Boa aula, pessoal. Valeu. Boa aula, pessoal. 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 Olha pessoal, agora eu vou passar o recurso, a técnica que o Paulinho Nogueira utiliza No meio da baquinha, que gera esse efeito aqui Como é que você faz isso? Com o dedo indicador da mão direita, vai apoiar, pressionar na 17ª casa da 2ª corda Que é um Mi, um Mi, inclusive uníssono, com esse aqui da 12ª casa da 1ª corda E aí com o polegar você tem esse som, pegando as duas cordas E aí o que o Paulinho faz é na 1ª corda, passeando pelas casas, na escala de Lá menor Pega aqui a Lá menor harmônica, certo? Então, bom, quando eu vou passar agora, vou ensinar pra vocês o mesmo solo que eu fiz na gravação do vídeo com o Johnny Vai ter a tablatura junto também O único detalhe é que essa música, como tem muito slide, muito ligado, muita coisa sincopada Às vezes um detalhezinho ou outro da minha interpretação Claro, fica por conta também de vocês Muitas vezes quando eu vou cair em cima de uma nota Às vezes você pode chegar um pouquinho adiantado, tendo aquele jogo de interpretação mesmo Mas eu vou passar bem quadradinho pra vocês com o metrônomo Pra vocês perceberem essas dificuldades rítmicas aí Então vamos lá Beleza 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 Amém. 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 Amém.